Pobre Murilo Zanelato, Caraguá, Matheus Prazeres e Americana, Matheus Guido Primeira colocação, vai prazer, vai aqui na ponta dos dedos, vem sossegado, tranquilo, faz a placa número 2 É Gabriel Guilherme de Votorantim, Matheus Guido, o queijinho é o segundo, o Prazeres é o terceiro Na quarta é o Zanelato, vai embora, sossegado, tranquilo, Gabriel Guilherme de Votorantim Matheus Guido de Americana, Caraguá, Desmópolis e Caraguá passando ali agora 10, 10, 10, 10, 10, melhor assim, corrida 925 Samuel Oliveira, Carlos Varejo, Moisés Bueno, Tiago Ameno, Gustavo Moreno, Leandro Noroi e Bruno Picoulo É Poços e Caldas que vem dessa bateria, tem Gustavo Moreno, sendo aqui o Bruno Cugo Vamos ver tomada de curva pra ele, traz a sua bike, tranquilo, com a placa de número 2 Ou melhor, com a placa número 1, Bruno Cugo no Poços e Caldas Também Poços e Caldas pela segunda colocação, uma dobradinha Com o Leandro, tem o Gustavo Moreno na terceira e o Almeida vai chegar na quarta posição Moisés Bueno, o Carlos Varejo e o Samuel Oliveira Mais 11 anos, mais 11 anos, corrida 926, lá vem o Diabinho Loura de Varginha, Minas Gerais É nada mais, nada menos que Anderson Ezequiel É Anderson Ezequiel o primeiro colocado, tem Lucas Oliveira, Matheus Barreto, Luiz Favela, Wesley Melo Túlio Franco e Fábio Santos, o Morangueiro Primeira colocação pra Anderson Ezequiel, ele é o primeiro colocado Segunda colocação pra cadeira número 4, é Túlio Franco Aí vem a terceira colocação, Leonardo Resende Na quarta colocação é Fábio Santos, mas em primeiro, Anderson Segunda segue Obrigado.